Hoje eu vou passar 24 horas rodando o McDonald's. Esse vídeo não é público. E agora se preparem. Fala, rapaziada! Começando com mais um 24 Horas aqui no canal. E como você já virou na capa e no título, vamos passar 24 horas rodando o McDonald's. A gente vírgula, porque eu vou pra lá, aí o McDonald's é perto do shopping. Aí eu vou pro shopping fazer compras, aí depois eu vou voltar, e depois eu vou voltar pro shopping de novo. Oh, meu Deus, ela sumiu! Então vamos lá, gente. O intuito desse vídeo é o seguinte. A gente vai ir lá pro McDonald's e vai ficar 24 horas rodando e pedindo os pedidos lá. Pedindo batata frita, rosquinha, casquinha. Então é isso, gente. A curiosidade que a gente vai bater é o seguinte. A gente vai ver quantos McDonald's dá pra comprar em 24 horas rodando o McDonald's. Amor, o que você tá achando dessa minha ideia? Eu tô fedendo. Não, mas a minha ideia, amor. A minha ideia. O que você tá achando? Tô gostando, porque eu vou comer muito mais pra ter o que. Então... Vai comer muita batata frita? Sim. Oh, meu Deus, que fofo. Você também tá fedendo. Fala, meu mano, vai! Uh, nossa, eu vou fazer verdade. Tá bom, amor. Eu já entendi que eu tô fedendo. Fedorenta. Mano, o que você tá achando da minha ideia, velho? Cês tão fedendo, velho. Eu tô perguntando da ideia! Mano, eu acho que sim, velho. Pripão, mano. É uma ideia muito leuziques, velho. Tipo, olha o leu leuziques, 24 horas do McDonald's, mano. Pripão, velho. É perfeito. Forçado. Obrigado. Vou sair do personagem agora. Cunhadinha, o que você tá achando da ideia do meu vídeo? Que vídeo? É, eu vou praticamente encher o carro inteiro de batata frita do McDonald's. Nossa, eu achei péssimo. Lua, 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 vem cá. O que você tá achando da ideia do vídeo? Ela tá querendo fugir do vídeo, gente. Ela não tá querendo participar. Mas então é isso, gente. Agora são exatamente duas horas da tarde. A gente vai chegar lá umas duas e meia, três horas. E assim que a gente chegar lá, a gente vai iniciar o desafio. Bom, rapaziada, acabamos de chegar aqui no McDonald's. Como vocês tão vendo aqui, eu já tô pegando uma casquinha aqui. Porque eu não aguentei, gente. Então a gente já passou uma vez. Editor, pode colocar aí que a gente já passou uma vez. Então a gente vai começar o desafio em três, dois, um. Bora começar a dar as voltas no McDonald's. Aqui primeiro eu vou terminar a minha casquinha aqui, né, gente? Eu vou terminar a minha casquinha. Não vou começar o desafio depois de comendo, não. A minha namorada veio comigo aqui no desafio. Mas ela tá lá dentro comendo, gente. Ela vem no McDonald's não pra me ajudar, não. Ela vem pra comer. E eu fico aqui, né, gente? Terminando a minha casquinha. Vamos começar o desafio hoje, vamos lá. Então vamos lá, gente. O desafio vai começar em três, dois, um. Bora lá. Já estamos indo pra nossa primeira volta. A gente vai ter que sair primeiro pra depois voltar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô pré-habilitado, gente. Eu vou ter que pegar a estrada. Vídeo iniciado, gente. Vamos para a nossa segunda volta. Porque a primeira eu já tinha tomado uma casquinha. Então vamos pra nossa segunda volta. Como vocês estão vendo aqui no painel, gente, ó. São quatro e duas da tarde. E a gente ainda tá aqui atrás desse carro, gente. É isso. Esse carro aqui tá pedindo um McDonald's inteiro pra ele. O carrinho da frente já começou a ir embora. Então vamos pegar o nosso pedido aqui, que é só uma batata frita. Aqui, gente. Ainda bem que o McDonald's, ele tem duas saídas. Uma que você volta pra, tipo, entrar no drive-thru de novo. E outra que você sai. Aquela ali a gente só vai usar daqui 24 horas. E essa aqui a gente vai ficar 24 horas rodando nela. E olha aqui que eu pego no flagra ali, gente. Minha namorada comendo lá no McDonald's. Enquanto eu tô aqui gravando o vídeo, ela lá comendo, gente. Com a mãe dela ainda. Vê se eu mereço isso, gente. Uma namorada que em vez de me ajudar, ela só vem pra comer. É foda. Então agora bora para a nossa segunda vez. Let's go! Então vamos continuar gravando aqui e já já voltamos. Então vamos deixar elas aqui e pegar mais um pedido ali na próxima cabine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, mano? Você tá cansando aí de me ver, Zé? Não. Tá, não? Tá, não. Eu já tô de boa. Aja dinheiro pra ficar passando aqui, né? Pois é. Aí o cara só vem com a maquininha, não vem com a mão pra dar um bondinho. Aqui no relógio aqui, gente, ó, agora são 5h52 da tarde. Ou seja, daqui a pouco ali, ó, se vocês estão vendo, ó, ali tá mais clarinho, daqui a pouco o sol se põe. Gente, minha namorada me abandonou. Ela literalmente me abandonou, gente. O bloco e minha namorada saiu, gente. É que em vez de tá lotando lá atrás, agora tá lotando aqui. Ou seja, só sobrou mais espaço pra gente. Então isso é bom. Bom, gente, acabou de escurecer aqui, ó. Como vocês estão vendo, ali tá escuro, graças a Deus. São agora 8h25 da noite. Prontinho, gente, pagamos aqui no próximo coisa. E vamos mais uma vez lá pro negócio de retirada, retirar o nosso pedido. Aqui estamos novamente. Tchau, tchau, moça. Obrigado. Daqui a pouco eu tô aí de novo. A gente vai ter que passar aqui mais um monte de vez, né, gente? Então, vamos lá. Bom dia, gente, como vocês estão? Eu estou ótimo. Só que não. Gente, se vocês estão vendo aqui, eu tô parecendo um forasteiro. Tá há 15 dias fora de casa. Mas é verdade, não. Não faz nem 20 horas que a gente tá aqui. Amanheceu aqui, gente. A gente tá continuando fazendo a nossa saga aqui. Eu tô esperando um outro carro seguir em frente aqui. Prontinho, gente. O carro já saiu aqui. Vamos para mais um pedido aqui, porque eu não tô aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Vamos fazer mais um pedido aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom dia, como é o seu pedido? Uma batata. Qual tamanho? Pequena. Algo mais? Não, só isso. R$ 9,90. Qual a compra de pagar a minha? Vai ser débito. E na próxima, tá? Obrigado. Aí, rapaziada, pagamos mais um... Não, atrasado? Como vocês viram ali, deu não autorizado. Meu dinheiro tinha acabado. Eu tive que pedir pro meu financeiro mais dinheiro. Mas tá aqui, gente. Eu consegui pagar e vamos continuar aqui nesse desafio. Nada vai deixar com que a gente desista desse desafio. Até ficar sem dinheiro, né, gente? Porque se acabar o dinheiro, acaba o vídeo. Agora a gente vai pegar aqui o nosso próximo pedido. Valeu, obrigado, hein? Mais um pedido, gente. E daqui a pouco eu tô aí de novo. E eu não tô aguentando mais, cara. E mais uma vez estamos aqui, gente. Nessa entrada aqui... No começo do vídeo eu falei que essa entrada aqui era super apertada. Mas, gente... Eu já decorei isso aqui, velho. De olho fechado eu consigo passar aqui. De verdade, gente. De olho fechado eu consigo passar aqui de boassa. Uma coisa que eu reparei, gente. É que o movimento de noite no McDonald's... Ele é maior. Olha que legal. Gente, eu não tenho conteúdo, cara. Se eu ver uma borboleta voando aqui é como se eu estivesse vendo televisão na sala, velho. Por que é que eu não tenho nada pra fazer a não ser pedir McDonald's? E outra coisa que eu reparei também é... Mano, a cada hora... Eu tenho certeza que a cada hora o pessoal que atende ali, eles trocam de lugar. Ou seja, uma hora é uma mulher, outra hora é um homem, outra hora é um senhor, outra hora é um cachorro. Então a gente vai fazer o mesmo pedido aqui. Vamos ver quem que vai atender a gente agora. Boa tarde. Aguarda só um minuto. Ok. Agora foi a mesma mulher. Mas daqui a pouco vocês vão ver que vai trocar. E se vocês estivessem se perguntando... Ai, Léo, você não tá com vergonha de ficar assim, gente? Tô. Aí tá vendo, gente? A mulher já até decorou o meu pedido. Eu cheguei ali. O que você quer? Uma batata? Eu falei, é uma batata. Pequena? Pequena. Tu pode vir, eu. Tá bom. Nem ela nem eu, sei com paciência. Prontinho, gente. Mais um pedido. Eu não sei, velho. O editor tá aí com as contas. Eu não sei quantos que eu peguei. Eu não sei quantos que eu tenho que pegar ainda. Eu não sei quanto tempo falta, cara. Eu não sei nem de que eu tô. Rapaziada, eu tô aqui, velho. Eu tô vivendo. Eu tô indo. Eu tô conseguindo. A gente vai pegar mais um pedido aí. Eu não sei quantos que tá aí. Editor, deixa aí na tela aí. Quantos pedidos eu já pedi? Porque eu não sei, velho. É isso aí, gente. Eu peguei isso aí. E quantos que eu gastei aí? Cada batata custa R$9,90. Aí multiplica por R$9,90. É isso aí, velho. Eu vou ver quanto que eu gastei só depois desse vídeo e terminar. Aí eu vendo lá, ficando pobre. Deixa o like. Vamos abrir o teto aqui, gente. Porque tá fazendo muito calor. Vamos fechar o teto aqui, gente. Porque tá fazendo muito calor. Prontinho, gente. Mais um pedido. Vamos colocar aqui. E daqui a pouco eu mostro pra vocês o tanto de pedido que a gente já pediu. E mais uma vez, gente. Olha que lindeza. A entrada do drive-thru no McDonald's. Gente, eu tô tão decorado que eu tô tipo assim. Eu não tô nem olhando e tô entrando. Eu não tô nem olhando, ó. Tô de olho fechado, ó. Tá vendo? Eu entrei. Olha isso. Eu entrei de olho fechado, cara. Eu já decorei isso aqui, velho. Isso aqui virou um desafio pra mim. Um teste de noção de espaço. Vamos ver se mais uma vez aqui trocaram os atendentes ou é mesmo a moça lá. Boa tarde. Aguarda só um minuto. Ok. Toda vez tem que aguardar um minuto. Mas isso é bom, né? Porque eu tô ficando aqui 24 horas. Eu vou aguardar um minuto toda vez que eu vou coisadão. 24 minutos. Do nada o meu carro começa a falar comigo. Não sei se vocês estão vendo ali uma bolinha. Aquela bolinha ali quando o carro quer falar com você. Carro BMW. Eu não sei como é que você chama. Acione o ar-condicionado. Vamos ver se ele vai acionar, né? Vai ser uma batata pequena. Tente novamente. Pode virar um abraço na casa. Obrigado. A moça já sabe até o que eu vou pedir. Já sabe como é que eu vou pagar. Já sabe como é que eu vou fugir. Porque eu não tenho mais dinheiro pra pagar. Gente, como eu disse pra vocês também. Eu tô colecionando papel, gente. Olha o tanto de papel que já tem aqui. Não, se liga nisso. Olha isso, gente. Não, isso aqui tá lotado de papel, velho. E olha que aquele recipiente ali é muito fundo, velho. Eu não quero ver quantos que eu gastei, não, gente. Se eu ver quantos que eu gastei, eu vou postar mais vídeos, né? Porque eu preciso de dinheiro. Eu vou aproveitar aqui, gente. Pegar mais uma batata das que eu comprei aqui. E vou comer, gente. Porque o meu alimento desse vídeo tá sendo batata, né? Então, vamos pegar algumas batatas aqui. E comei, né? Ficou um pouco com fome. Mas é isso, gente. Agora eu sou aqui, ó. 11h24. Editor, coloca aí no vídeo quantos pedidos eu já fiz. E quantos reais eu já gastei. E é isso, gente. Até agora eu fiz isso tudo. Eu fiz isso tudo que eu não sei o que que eu fiz. Eu não sei se isso é triste ou feliz, se isso é bom ou ruim. O bom é que eu tô comendo batata. Agora eu vou deixar mais uma gravação de timelapse aqui, gente. Da gente rodando, 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 rodando. Pegando os pedidos, rodando, rodando, rodando. E já volto com vocês. Porque agora eu tô com fome. E já já eu vou voltar com uma trend, hein, gente. Vou voltar fazendo algum desafio aqui no McDonald's. Porque não adianta eu só ficar passando. Vamos fazer alguma coisa pra animar eu. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente. Vou deixar o timelapse e já já eu volto. Gente, praticamente eu tô entrando em parceria com o McDonald's. Tipo assim, os funcionários, eles já sabem o que eu vou pedir. Já sabem o que eu vou fazer. Até o pessoal que é cliente do McDonald's tá... Como é que fala? Me cumprimentando. Porque eles tão vendo aqui pela janela eu passando um carro toda hora igual. Toda hora igual. E um cara desse jeito ainda. O povo acha estranho, velho. O povo acha esquisito. Tipo, ai. O povo é esquisito, velho. Olha isso, gente. Mais uma vez. Trocou o atendente lá. Mas olha o que vai acontecer aqui. Eu só chego aqui, ó. Pode ir pra próxima, tá vendo? Tá vendo, gente? É fácil demais, velho. Tá muito simples. Mas peraí. Se tá simples, quanto mais rápido eu for, mais dinheiro eu gasto. Agora se ligue no que que tá rolando aqui, gente. Ó, eu vou passar por ali e nem vou parar o carro. Eu só vou passar, esticar a mão e eles já vão estar com o meu pedido esticado. Ou seja, eu passo mais rápido ainda e gasto mais dinheiro e fico pobre mais rápido. É. É foda. Olha isso, rapaziada. Eu nem paro o carro. Já me deram pedido aqui, gente. É incrível isso, cara. Ai, que demais. É isso, gente. Vamos tá continuando aqui o desafio e já já voltamos. Gente, voltamos aqui. E se liguem nisso, são uma e meia da tarde. Ou seja, faltam apenas duas horas pra gente completar o desafio. Graças a Deus, cara. Nunca fui tão feliz, velho. Ó, eu sei que McDonald's é bom, velho. Mas, ô, meu Deus do céu, velho. Eu tô aqui há 24 horas comendo McDonald's. McDonald's, agora tá calor, gente. O pessoal continua naquela vibe lá de falar que é só chegar e ir pra próxima cabine. Mas eu vou trocar o meu pedido. Eu vou pedir uma casquinha e vamos ver o que eles vão falar. Hello! Pode vir na próxima cabine? Agora eu vou trocar o pedido, moça. Eu vou pedir uma casquinha. Vai ser casquinha? Isso. Uma só. Pode vir na próxima cabine? Fechou, obrigado, hein. Gente, eu vejo os outros fazendo pedido. É muito devagar, velho. Eu acho que as pessoas tinham que fazer essa mesma coisa que eu. Não ficar 24 horas. Mas passar uma vez, passar duas. Pra pessoa pegar intimidade com você. Depois da próxima vez que você chegar, você só pega e vai. Não, gente. Não faz isso, não. Vocês vão... Endalouquecer. Pronto, gente. A gente pediu aqui uma casquinha. Porque tá fazendo bastante calor. A gente já tá na reta final de terminar esse vídeo. E vamos pegar agora uma casquinha, gente. Porque agora o pedido mudou. Então o pessoal estranhou um pouco, né, gente? Não é agora batata. Rapaziada, deixa eu pegar uma casquinha aqui. Porque tá fazendo calor demais. Então eu não vou parar, não, gente. Eu vou chupar a casquinha. Passar no estacionamento. Dá um salveiço. Tô, falou, pai. É nóis. Eu tô falando. Eu já fiz amizade com todo mundo aqui do McDonald's. Peraí que eu não consigo dirigir com uma mão com a casquinha. Outra mão no celular, né, gente? Eu não sou um quatro braços do Ben 10. Então vamos tentar pegar aqui o sorvete e a casquinha junto. Mexer com uma mão. Tá dando certo, gente. Tá dando certo. Eu já decorei isso aqui, velho. Passa de um fechado. Aí, gente, tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Conseguimos, gente. Só com uma mão aqui a gente já tá conseguindo entrar no McDonald's. Porque eu já tô acostumado, gente. Isso aqui eu já cansei de passar nesse estacionamento aqui, velho. Mas tá tudo bem, gente. Vamos continuar com o desafio aqui. Eu sei que a câmera tá um pouquinho torta, mas é porque eu tava comendo aqui uma casquinha. Bom, gente. Agora que o desafio tá acabando, eu decidi fazer o seguinte. Eu vou fazer um desafio. Eu vou pedir o pedido que a última pessoa que tá na minha frente pediu. Ou seja, a pessoa na minha frente vai fazer um pedido. E aí eu vou falar que eu vou querer o mesmo pedido que ela. Porque aí eu já aproveito, almoço, que eu não almocei até agora. Tô comendo só batata frita e sorvete. E aí vamos ver no que que vai dar. Mas o foda, gente, é que ainda não tem ninguém aqui. Ou seja, só tem eu. Aí eu vou ter que pedir mais uma casquinha. Prontinho, gente. Eu dei uma parada aqui onde que a gente não pode parar. E vamos esperar um carro entrar aqui. Então quando um carro entrar aqui, a gente vai atrás dele. Vai ver o que que ele vai pedir. E vai pedir a mesma coisa que ele. E sim, gente. Eu levo muito tempo pra tomar meu sorvete, viu? Deixa eu chupar meu sorvete em paz. Gente, eu tô aqui algumas horas esperando algum carro entrar aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Já que nenhum carro entra, eu vou fazer aqui um vexame, né, gente? Isso aqui vai ser um vexame pra mim. Aqui, gente. Eu acho que vai entrar um carro aqui agora. Entrou um carro, gente. Vamos acionar aqui o nosso coisa. E vamos ver o que que eles vão pedir. Eu vi, gente, que no carro tem... Opa, deixa eu não pegar o carro aqui. Senão eu estrago o carro. Eu vi que no carro deles tinha mais de três, quatro pessoas. Então, tomara que eles não fazem pedido grande, né, gente? Porque eu já tô ficando sem dinheiro. Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui o que que aquele carro vai pedir. Pode vir no prato. Vamos ver o que que esse carro aqui vai pedir, gente. Olha lá, gente. O cara tá passando na maquininha ali. Tem mais de quatro pessoas no carro. E eu tô começando a ficar com medo do que que pode ser que ele pediu. Por conta que eu vou ter que pedir a mesma coisa que ele. Vamos lá, gente. Eu vou perguntar pra moça ali qual que foi o último pedido. E a gente vai ter que pedir a mesma coisa. Vamos lá. O que que é que o cara pediu? Quatro casquinhas. Quatro casquinhas? Meu Deus do céu, gente. Me vê quatro casquinhas, então. Eu não acredito que o cara pegou quatro casquinhas. Mas não, acho que eu vou enfiar quatro casquinhas aqui, gente. Tem como? Ah, não. Você autoriza a sua imagem? Hein, moça? Você autoriza a sua imagem? Sim. Moça, você quer as casquinhas, então? Sim. Pode ser? Pode. Fechou, então. Então, gente, eu vou estar salvando quatro casquinhas pro pessoal do Mecdono. Porque eu acabei de chupar uma e não tem onde pôr. Então é isso, moça. Eu vou pagar aqui as quatro casquinhas de vocês, beleza? Tá bom. Aê! Tá vendo, gente? Eu já peguei muita amizade com o pessoal daqui. Prontinho, gente. A gente já fez o pagamento aqui. Agora a gente só vai dar mais uma volta e fazer mais um pedido. Tá. Certinho? Obrigado, moça. Tchau, tchau. Oi? Fala lá na próxima cabine. Ah, vou falar. Tá, vou falar lá. Eu vou entregar lá e vou falar que a casquinha é deles. Eu salvei a casquinha deles, gente. Fala, amigo. Tudo bom? Tudo bom. Essas quatro casquinhas aqui é de vocês. Não valeu, falou? Salvei pra todo mundo aí, viu? Fechou? Vocês autorizam a imagem de vocês aí? Oi? Vocês autorizam a imagem de vocês aí? É, rapaziada, essas casquinhas é tudo de vocês aí, fechou? É nóis, mas tamo junto, hein? É nóis. Vamos pro próximo. Tá falando, gente. Daqui a pouco eu vou estar salvando o sanduíche. Vou estar... Gente, eu tô ficando pobre aí nesse vídeo. Olha aqui isso aqui. Olha aqui isso aqui. Olha o que eu fiz ali. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei quanto que eu tô gastando não, velho. É? Lombrou. Mas é isso, gente. A gente não vai salvar mais nada pra ninguém. Eu vou terminar aqui minhas batatas. E... Daqui a pouco o desafio acaba. E... A gente vai ficar pôr. Mas é isso, gente. A gente vai continuar com o desafio aqui. Falta apenas uma hora de desafio. Então, já, já voltamos. Vamos dar a notícia ali pra mulher que falta apenas uma hora. E vamos ver a reação dele. Falou. Pode vir. Beleza. Moça, você não vai acreditar. Por quê? Falta apenas uma hora de desafio. Uma hora, tá? Uma hora só. Será que vai dar tempo? Vai, hein? Lógico que vai. É isso. Daqui a uma hora você não vai me ver mais. Você vai agradecer a Deus. Ô, mano. Faltou uma hora só de desafio. Você acredita, velho? Nossa, já rodei isso tudo, mano. Vinte e três horas rodando o McDonald's. Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba. É nó, mano. Daqui a pouco tô aí de novo. Gente, pra quem tá dizendo que uma hora é pouco, gente. Uma hora é muita coisa. Vocês não tão ligado o tanto de coisa que dá pra comprar ainda com uma hora. Então, a gente vai continuar aqui e já, já voltamos. Um beijão. Gente, até que enfim. Agora a gente vai pegar o nosso último pedido. Olha isso, gente. São quatro e cinquenta e sete da tarde. Como vocês viram, ontem a gente chegou cinco horas aqui. Então, a gente vai pegar o nosso último pedido. E depois eu vou mostrar pra vocês o tanto de pedido que tem no carro. Ai, gente. Eu já tô cansado, já tô desmontado. Mas a gente vai pegar o último pedido aqui. E como último pedido, eu vou pedir uma casquinha, gente. Vou pedir uma casquinha. Vai, moça. Pode vir na próxima, Gabi. Fechou. Gente, eu acho que esse último pedido tinha que sair de graça. É o que eu acho. Não, né? Ninguém vai me dar uma casquinha de graça. Eu não sou ninguém. Prontinho, gente. A gente pagou aqui a nossa última casquinha. O nosso último pedido. Vamos deixar aqui. E vamos pegar a nossa última casquinha. E depois ver o que a gente fez de pedido. Prontinho, gente. A gente finalizou o nosso desafio de ficar 24 horas rodando McDonald's. Agora eu vou tomar minha casquinha. Vou parar ali no estacionamento. E a gente vai ver. Vai dar uma olhada no carro pra ver quantos pedidos a gente tem de McDonald's. Então... Vamos lá, gente. Prontinho, gente. A gente tá aqui com o nosso último pedido. Tá aqui no estacionamento também. Porque a gente conseguiu finalizar as 24 horas rodando McDonald's. Eu tô morto. Tô com muito sono. Com fome eu não tô nesse vídeo, né? Graças a Deus. Porque a gente ficou rodando McDonald's e não ia ficar com fome. Mas tá tudo bem, gente. Agora chegou a parte mais esperada desse vídeo. Que é mostrar o que a gente conseguiu comprar aqui no McDonald's. Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou começar com o porta-malas. Bom, gente. Chegou a hora aqui de abrir o porta-malas. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Vamos lá, gente. Chegou a hora de abrir o porta-malas aqui. Meu Deus do céu. Gente, olha o tanto de McDonald's que tem só aqui no porta-malas. Gente, se liga nisso, velho. Olha isso. Tudo isso lotado de... Ai, meu Deus. Mano, só aqui no porta-malas eu não sei quantos que tem, mano. Deve ter uns 50 aqui. Agora vamos fechar o porta-malas aqui e ver quantos que tem aqui na parte da frente. Vamos dar uma olhada aqui quantos que tem aqui na parte de trás. Eu vou ficar pobre nesse vídeo. Olha isso. Olha a parte de trás do banco, gente. Esse aqui é o banco da frente. Olha só a parte de trás. Agora subindo aqui pro banco, gente. Se liga no tanto que tem aqui no banco de trás, velho. Olha isso. E agora só vamos finalizar aqui e ver na parte da frente, gente. Eu tô ficando assustado. Vamos lá, gente. Vamos ver a última parte do carro aqui que a gente pode ter lotado e eu tô com medo, gente. Ah, não, não, não. Não acredito nisso. Se liga nisso daqui, gente. Olha o tanto de McDonald's que a gente comprou em 24 horas. Vocês viram que a gente lotou o porta-malas, a parte de trás e a parte da frente. Gente, meu Deus do céu, gente. Eu tô carregando... Gente, eu tô carregando pessoas mesmo no carro. O carro tá ficando pesado de tanta batata que tem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E fui! Eu tô falando que eu vou quebrar meu celular batendo na câmera do celular. Feidei. Eu tô com certeza.